Eu vim aqui nesse vídeo mostrar mais um resultado de uma arte tie-dye. Essa arte já foi até vendida, mas eu ainda não tinha postado nem foto e nem o vídeo dela, e ela ficou tão linda. Essa técnica de mandala de quatro pontas eu amo fazer, simplesmente amo. E aqui é onde eu coloquei essa parte vermelha, né, pink, ficou parecendo um cristal, por isso eu coloquei o nome dela de mandala cristal, e assim ficou o resultado. O que você achou? Curtiu? Me conta aí nos comentários, beijo!